E aí galera, mais um domingão com desafio de equipes 2015 Dessa vez com dois desafios né, um às 18 horas, outro às 20 Quem tá vendo no Youtube aí já, é gravação Primeiro desafio, às 18, que agora? Pats contra Arquidifinit Pats, vamos ter Raziel, Robinho, TigerKai, Diorhod e Coconute Arquidifinit e Kalanata, Kyo, Talsomano, Ghost e Nicolas Certo? Para a narração e comentários, eu, como sempre, sou o presidente E dessa vez, convidei meu grande brother de BH, Clayton Fala aí Clayton E aí galera, beleza? Boa noite Estamos aí para mais uma né, mais um desafio de equipes aí Vamos ver agora como é que vai ser o comportamento dos times Verdade Clayton, você que é uma lenda né Uma lenda né, o regikit oficial da galera Ah não, ó Clayton, vou colocar uma imagem aqui, que é a imagem que tá sendo o símbolo do meu stream, que é essa aqui ó Já coloquei na tela, Dokosai Dokosai? É Acerta, é isso aí Dokosai é violento, sempre foi violento né, Clayton? Sempre foi Clayton, dá um red aí Ok Pronto, então primeira luta, Clayton, quem que é? Raziel contra... Raziel versus... Akalanata O nosso grande mestre Grande mestre, não é mestrinho, nem mais ou menos, é grande, super mestre Mega Blaster Power Da vida né, não é só do jogo, o pessoal fala, é só do jogo, não Da vida A EMEI tem todos os ensinamentos orientais para nos passar É, eu diria mais, ensinamentos intergalácticos Claro, perfeitamente Meu grande mestre Então vamos a primeira luta agora do desafio de equipes Let's go Quem que é? O Raziel? Raziel é mais de Vega né, eu acho Acho que é, Raziel de Vega, Kalanata como sempre A... A... Ape... Apesar que o Kalanata tem a... Tem a... Eu tô jogando de Helena né Helena Acho que o que eu tenho percebido na última Evo é a Helena foi pra cobrir todos os matchups dos top players né A coisa tava ruim, você colocava Helena Verdade Slag, como é que você acha que essa luta, Bruno? Eu acho que ela é uma 5-5 cara, porque são dois personagens de Pulses 5-5 Essa luta é 5-5 Então agora, Raziel começa na rasteira, no slide né É A Kalanata, Zony Forte né, mas... A Kalanata é uma Rose parecida com a do Marcel Sim, verdade Só que o Marcel ataca mais né, o Kalanata ele dá uma zoneada e gosta de dar uma fugida de vez em quando Mas aí é o ataque dos dois O principalmente o Raziel, ele tá apertando muito o botão ao invés de andar pra frente, tá deixando a Kalanata espaçar... É... de forma tranquila... Né? E isso é deixar a Rose... Nossa... Acontece isso aí, ó Olha a visão da Kalanata Exato, aí, belo combo da Kalanata Coconute na sala aí, aí, Coconute logo mais é você jogando Aí, olha pra você ver É... o que eu tenho percebido aqui agora Que o... o Raziel, ele tá deixando a Kalanata pôr o jogo Vou tentar agora, no ofensivo, porque a Rose tá no canto Não, manter a Rose no canto Ah, vacilou o Raziel, hein Vacilou, vacilou Aí dava pra punir grosso Exato, mas agora tá convido de jogar de barra double, né, pra ter versatilidade Ah, não acho que foi boa escolha não, esse double aí Ah, porque é o seguinte, né, é... em casos de antiaérea, ele tem ultra e na magia de novo já tem ultra também Ah, mas o ultra 2 punha magia também Pegou Nossa, passou perto de pegar a Rose agora Pra mim isso aí foi muita burrice do Raziel ter ido com a barra double O ultra... Partiu pra cima, matou Olha aí Exato, 1x0, Arcade Infinite Arcade Infinite O próximo é o Robinho Robinho que tá na conta diferente O que que você achou da luta, Cleiton? Ah, a luta é muito boa Só que o que me pareceu é que o Raziel, ele... ele deixou a Klanata espaçar da forma que ele achou melhor Entendi E é uma coisa que você tem que aprender é o seguinte, Rose, Bison, Vega, esse tipo de personagem, é você trancar ele no canto A chance que ele esteve no canto ali, ele bateu pouco, mas tirou a Rose do canto É Hum Só um adendo aí pros mais novos, né, pra galera que tá começando com Street agora A Klanata É considerado, foi considerado e ainda é Um dos melhores jogadores do Brasil de Street Fighter, só isso Com certeza A Klanata, sim, é um dos melhores jogadores do país Inclusive, ele já ganhou o Major em cima do Bruno Paiters Já ganhou o Major E isso que ele tava jogando, 60% só Sim, verdade, é a lei do Toguro, né? É a lei do Toguro Então, hoje aí... Ah, um detalhe, Cleiton, um detalhe Qual que é o detalhe? O desafio de equipes abriu janela de contratação nessa sexta rodada, então Os membros, os representantes tiveram até dia 15 Pra apresentar seus novos membros Inclusive, a Kade Infinity apresentou alguns Vai jogar até hoje, é a Klanata E eu não posso falar o outro que apresentou quem não vai jogar hoje Então, assim, então tem novos, né, novas carinhas aí nos desafios Esse é quase um campeonato brasileiro, né? É, essa foi a ideia, né? Porque o que acontece? Com o desafio, a galera fica animada de jogar o jogo, né? Sim E eu queria participar do desafio, então as equipes acabaram recebendo O pessoal querendo entrar na equipe, entrar na equipe Aí eles avaliaram quem que era o pessoal que eles queriam, né? Para as equipes Uma ótima, é uma ótima ideia mesmo Bom, essa matchup eu vou, eu só suspeito a falar, ó A Klanata conhece muito bem jogar contra a Akuma Mas agora com um delay de wake-up que a Akuma não tem grandes set-ups Eu acho difícil, né? Para o Robinho, a não ser que ele tenha bastante experiência E como eu não o conheço como jogador É, o Robinho, para quem não conhece, é isso aí, Cleito E ele é considerado hoje o melhor jogador do Brasil de Killer Stink De Killer Stink, né? É Pô, bacana E ele está conseguindo manter bem a distância Opa, a Klanata já com o esquema agressivo da Klanata sempre faz isso aí, ó Sempre, exato Dessa vez não deu muito certo Dessa vez o Robinho acabou com a magia no ar ali dando Opa Boa jogada Faltou o Shores Ele tentou a rasteira ali para iniciar o Vortex E aí, não conseguiu conectar a rasteira Bom tech Bom tech E voltou para o jogo de zone Boa jogada do Robinho Bom anti-aéreo Mas aí o Robinho faltou cancelar esse anti-aéreo no soco Na magia Na magia, exato Que aí já prendia Ele já tinha uma magia na tela Boa jogada da Klanata Matou Nossa Palmas Ah, mas o Pai Mei é o Pai Mei, né cara? Não precisa nem de você falar Estão entendendo porque que é o Pai Mei, galera? Preciso falar alguma coisa aí, ô Entenderam agora? Acho que não Acho que não Mas o Robinho surpreendeu Ele controlou bastante bem a partida, né? Eu acho, ô Bruno, que hoje em dia, principalmente quando você vai ver um desafio desses É na hora de finalizar que você vê quem são os jogadores Verdade A finalização que deixa o jogo mais nervoso, né cara? Exato A Klanata dropou e ainda conseguiu acertar ainda a Broca A Broquinha A situação começou a ficar complexa agora, se fosse o Robinho fazer um jogo de Fireball pra gente ir barra É E Akuma contra a Rose, ele precisa de barra Não, não pula Foi punido Ficou mais complexa Ficou mais... boa jogada A Klanata é 2x0 É Galera, parece... Quem é o próximo aí, Cleito, do Pato? Só pra eu escrever O próximo é o Tiger Kai Tá Olha pra ver como é que são as coisas, né? O time deles, né? A Klanata aqui, o Daosu Mano, o Ghost E o Mikolas, né? Eles colocaram a Klanata de frente, né? Ah, mas aí eu te explico o porquê Entendeu? Eu vou te explicar o porquê isso aí É... o que que acontece? O... Desafio Pelo que eu tô entendendo do challenge, aí a galera vai ver lá O Hassan que entende melhor como funciona o challenge ali É... Compensa mais as vitórias... a quantidade de vitórias na FT Nem compensa... tipo assim, não... a vitória em si... Tipo, 29 não é vantagem O que é vantagem O que é vantagem é ganhar tem mais time Então... Qual que foi a ideia da Klanata, que é um dos melhores do mundo? Colocar logo em primeiro pra tentar o máximo de vitória possível Entendeu? Com certeza, Pato E vamos ver o chat aqui, Cleito, deixa eu ver quem tá Ó... Aqui também... Joga de Blanca, né? Aí de Minas, né Cleito? Agora tá jogando de Helena também, tá jogando muito bem de Helena Agora no Xtreme nós vamos encontrar todo mundo aqui em Minas, né? É... É... Traz pra nós... Faz o favor, divulga aí pra gente no stream aí no... No grupo, cara No... Na sua página O... Bruno, Tiger Kai, tá jogando de Vega Tá Vega... Vega, Dudley e One Novidade Como é... Charlock, né? Então ele vai ter que... Mas já fez uma coisa... Mas já fez uma coisa que já sou contra Barra W pro Vega Não tem isso, não existe isso, cara Vega é Ultra 2, acabou O Ultra 1 do Vega, ele é bom contra o Seth Né? O Akuma Agora a Rose... Você jogou de Vega, você sabe, né? É... Eu conheço bem o Char, eu conheço O pouco que eu enfrentei os caras Aí tem que ser o quê? Aí no Tiger Kai errou, o cara trouxe Errou Vamos lá, aí... Eu acho que é aí que... Como é que inverte a partida, né? O Akalanata, ou seja Ele começa a andar pra cima do Vega Pra... Pra inibir o Vega De ficar colocando ele no canto É... O Akalanata, ele não gosta... Ele não gosta muito de zone não, né? Gosto dele aí pra cima É, mais rushdown, né? De Rose Mas... Ele... Acaba que você cai na... Nossa, perfeito, hein? Aí ó... Gente... Uma coisa eu falo com... É... 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 Igual o Bison Exato, igual o Bison Exato, igual o Bison O Vega já é diferente O Vega tem um overhead Inclusive eu te... Inclusive eu te matei com ele lá no desafio lá do... Exato... Exato... Eu lembro Da PSN É... É... E você deu sorte que não dei regikit lá também Ah, daquele dia eu tava inspirado até que eu joguei bem pra caramba meu desempenho no campeonato, né cara? Porra! Foi! Primeira vez que eu coloquei o Evo Ryu Peguei um quarto colocado no campeonato, tá bom demais Opa! Tá definendo bem o... O... O Graben Tá... Mas ó... Você vê, você cai na situação do... É... É... É tipo assim... O que eu vejo é... 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 Uma coisa que eu não concordo com o Vega Quando um cara... Já tem um nível um pouquinho... Uma visão boa do jogo... Não dá esse reset igual o Tiger fez aí De... Dá o coisinho pras costas O cara defendeu, cara Vai punir, vai... Porra... Para... Completa com aquele golpe o Barcelona X que arranca muito o life É... Eu também acho... Tem que finalizar o combo E dá setup Exato Então não tem... Não é vontade de fazer esse reset aí... Com esse tipo de jogo... Contra esse tipo de jogador A Calanata dropou e ainda acertou a Broca X ainda... Vai para a pressão Olha o que você vê, Bruno... Já tem 70% da vida arrancada já... A Calanata arrancou do Tiger Kai Não entendi essa do Tiger Eu também não... Daqui a pouco ele tá igual que medo Aí morreu É... É... 3 a 0 Arcade Infinity Quem que é o próximo, Clay? Do... O próximo agora do Arcade Infinity é o Marquinho, Gosto Não! Patos Do Patos? É... Do Patos é o Gilrod Sagat, né? Sagat Então vamos lá... Já fica a menina aí mesmo, né? Tá na casa do Gilrod Ah, vamos falar do Fight Rio então um pouco? Pô... Vamos falar do Fight Rio, pô... Tá na tela aí... Fight Rio, 22 em 3 de agosto... Não é, Gleito? Sim, exato... E evento feito pelo Soa Shogun, né? O grande Batman do Axé Batman do Axé, cara É verdade... O Soa Batman E assim, galera, a gente, né? Eu como amigo da galera sempre digo que a gente tem que ir pra prestigiar os eventos Porque a galera se esforça muito pra fazer, sabe? E faz pra comunidade Ninguém ganha nada com isso Muito pelo contrário Se a gente for olhar o financeiro e o desgaste emocional Todo mundo fecha no vermelho Então vamos dar um apoio aí Verdade O que tu falou é legal agora Então é isso aí Vamos agora pro Gilrod Deixa eu ver o chat como é que tá aqui Traz pra nós... Cara... Qual é o próximo... Traz pra nós... Tem que ver isso aí com o Spand, cara O Spand tem todas as datas já fechadas Então... Se informa com o Spand Chernobyl, Brunão Na challenge, na final das contas, não faz diferença quantos FTC ganhou Em seguintes partidos ganhou ao total Beleza, Chernobyl Ó, então o próximo stream que tiver e narração se explica pra galera, Chernobyl Que eu não entendo nada Valeu, Chernobyl Então agora é o Akala Nata contra o Gilrod Exato Essa luta aí... Essa luta aí foi o que definiu a Evo de 2014, né? É, mas fez... Mas a mesma luta fez o... O Luffy perder 10 mil, né? Exato Exato Qual que é o Sagat lá? Qual que é o nome daquele Sagat lá? Oi? O que ganhou do Luffy? Qual que é o nome do Sagat? Bonchan? Não, o que ganhou do Luffy? Ah, eu não lembro não, acho que foi um Bonchan não Não, foi um Bonchan não Foi um Bonchan não Foi um Bonchan não Por que não foi o... O melhor Sagat é o melhor Sagat considerado no mundo inteiro Pegou um outro cara que joga completamente diferente e tomou pra dentro Então é... Esse Counterpick é... Não tem luta e ganha não A Kalanata agora mudou a estratégia do jogo, tá indo pra dentro Agora ela voltou, rebate a magia e pulou Ó, bom combo A Kalanata é... Não tem jeito, arroz do cara é violento Não, detalhe pessoal Sem um Pelink, tá? Eu jogo com a Kalanata na PSN há anos E falo pra vocês Sem um Pelink A Kalanata não usa Pelink Você vê que... É a lenda Tanto no... Na... Na vida como na execução Até como executa a vida Exato Até briga de faca As brigas de faca Não, não Aí tem... Aí tem que deixar em off Opa Vamos deixar em off isso aí Sim, então Voltando... Voltando a partida O Diorhod Melhorou, melhorou um pouco hein Faltante aéreo O Kalanata deu uns pulos nele aí Exato Eu não conhecia ele como jogador Mas... Ele me pareceu conhecer muito pouco sobre a matchup Melhorou o Diorhod aí, né? Ele tem que ficar esperto cara O Kalanata tá dando uns pulos cara Ele tem que ficar esperto assim Exato E puniu os pulos Com chute forte Com... Olha lá Agora se ele tivesse dado chute Ele tinha matado Porque o chute pega da luta Boa Mas assim As vezes eu penso Bruno Os caras jogam meio com receio também Quando fala que é compromisso Entendeu? As vezes fica... Não, o Kalanata não tem não O Kalanata tem receio não O Kalanata não, mas eu vejo pelo Diorhod Olha o pulo que deixou de passar, tá vendo? O Kalanata... Falou que é... Falou que é compromisso Falou que é compromisso Eu lembro que teve uma FT O Bahia Wong Falou que desafio a Kalanata Na Money Match No treta É... 50 reais Eu vou Mas se for 2 mil reais Aí o Bahia não quis Aí não quis Então assim Com a Kalanata é assim Entendeu? Não é... Ah, voa... Não Com a Kalanata é porradaria É pancada Não tem essa de conversinha não Tá certo Eu acho que é pra você ver Dentro do Diorhod Manter o Zone Calma que ele vai pular O Kalanata tá pulando Aí, perdeu o chute, tá vendo? Já era agora Morreu Dash Nem deu o dash Deu a Broca X Você viu aquela hora Que o Kalanata pulou? É Se ele consegue dar o pra frente Chutão do Sagat Que dá o chute rodado Ele dá o ult Ele ganha Agora quem que é o Kokonute? Agora é o Kokonute Agora vai fazer 5 né No time dos Patos É... Se o Kokonute não Ah, então O Kokonute ser... Eu acho Que o Kokonute Vou dar a minha opinião, tá? É... Deveria meter o Abel, cara Também acho Trocar a Futsis Porque a... A Poison Se você agia com ele Ele não vai render, não A Poison A Kalanata eu acho que conhece bem, hein? Sinceramente A Kalanata é foda, né? A Kalanata é nosso bem É, o que que ele não conhece, né, cara? Exato O cara sabe macete até de bimbau O que que a Kalanata não conhece? Então assim, eu acho Que se eu sou o Kokonute Eu colocava o Abel Eu colocava o Abel O Abel não teve no Crosstack aí, né? Aí ele jogou muito Não, o Abel teve Abel teve Tem no Crosstack? Eu não joguei aquele jogo Tem Inclusive o Abel tem uma roupa do Crosstack Que é bem legal Que o Abel ele é o... Ele é um boneco... Ele é o Seth, né? Então tem uma roupa do Abel Que ele tá tipo Cortando o rosto Cortando a barriga E tá tipo o Seth As partes do Seth, assim Ah, pô Bacana demais É Ah, enquanto isso Calma aí, Satangos Satangos não É... Dokosai 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 É, depois o Pelé do Satangos também Olha o Dokosai É verdade É tanta malvadeza Daqui a pouco é Darth Vader Daqui a pouco é o King Drago Vou pôr ele Olha aí, ó Satangos pra galera Satangos, galera O Dokosai Eu vou baixar o Satangos também pra galera É bom, é bom Satangos também é uma lenda, né? Olha lá, já acho que ele fez errado Ó, Cleiton Ah, pô Não Depois ele ia trocar futs Ele iria com o Abel Ia com o Abel Eu ia com o Abel Ô Bruno, mas é o Sherlock desde o início do desafio? Não, é só... O Sherlock ele só é no desafio No, no... Ó, cara Isso aí ficou bacana Por exemplo No próximo Na outra equipe Por exemplo Arcade Finite contra o Soa O Arcade pode ajudar o S.O.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. Joguei um... Ontem joguei com o Coconut Foi muito legal as outras Viu Cleiton Como o Coconut joga muito bem Joga Joga Joga, mas... O meu Bison sabe como é que é Eu sei disso O Coconut também sabe Então Vamos ver como é que ele vai se comportar Já tomou um troll Mas o Coconut jogou ele pro outro lado Tinha de deixar ele no canto O Poison também é outro Shark Quando cai no canto Matou A Poison foi Acho que ele tinha que jogar mais No baixo chute médio ali Que é o jogo de putz da bola É, mas eu acho que essa outra aí O Coconut perdeu porque ele Deu o grab errado Se ele der o grab pra parede Tem que jogar pro canto É, já é complicado pro Coconut Ele fez o que o Coconut queria Sai do canto ali Exatamente Mas o Coconut também tá se comportando muito bem na partida Errou um anti-aéreo Punição do Palanato Outra punição Nossa Com o Palanato ele não quis gastar a barra EX No combo, né? É Agora A ofensiva do Coconut Eu acho esquisito esse overhead da Poison Naquele Kumba, né? É Dá uma jogada Agora o Kalanato sabe o que vai fazer? Vai desonear e tentar fazer umas barras, né? Aí gastou Foi o contrário do que eu pensei Matou Matou É, essa luta aí é o que eu falei, Cleiton Tinha que ir A Bell O Comit pode até ganhar Mas o Kalanato ele Já mostrou que ele tá confortável na luta É Pode ser anti-aéreo de botão O cara conhece o Char, né Cleiton? Conhece A Kalanato também é Desse Street Fighter Alpha 2 jogando de robo, né? É bem complicado, né? Você pegar um Char Pegar um cara que joga com um Char desde a sua evolução Verdade O Kalanato tentando aproximar no... Deu um pouco de lag ali Eu dei um pouco de lag Mas o que acontece, o Bruno? Eles tão jogando na casa do Ghost? É, na casa do Ghost Com o jogando do Spand Com a conta do Spand É porque o Ghost tem internet fibra ótica, né? Ah, então é outra coisa Matou Droppou 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 o Pai Mei, hein? Vai manter agora Putz Vamos ver o Coconute Ah, matou Ele deu a magia errada Deu a magia errada A Kalanato 5 a 0 E agora recomeça Raziel de novo, né? Raziel Eu acho que o Raziel tem chance de ganhar do... 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 Não, se pegar a barra... Ultra 2 Né, porra Mas pode trocar de Ultra? Não, Ultra pode Ah, entendi Porque... não sei se você lembra Na... no... no Evolution Na regra tava escrito que de Ultra também você não podia trocar, não Porque... senão... porque alguns Chars mudam totalmente a sua jogabilidade quando você troca de Ultra, né? É, mas aí... aqui pode É, aqui pode, né? Aqui é porradaria Agora o Char, não Quer dizer, pode trocar o Char na outra Não, não... no outro desafio O outro desafio Claro Isso Então vamos lá Agora é o Raziel novamente É... eu acho que... assim... o Raziel fazer alguns ajustes Procurar jogar a Rose no canto Né, e... principalmente... é... parar de pular e jogar nos golpes low do Vega, né? O Vega tem muito poke low de longa distância que a Rose não vai chegar perto Verdade Então é... 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 sempre tá forçando... sempre... sempre tá forçando a troca de futsis de longe É... Entendeu? É... é... assim... por quê? Porque o Vega, ele é um excelente personagem de poke Se eu tivesse pegado o meu personagem de charge zoning, nossa, ia dar a luta boa Não tô falando que ia ganhar, mas ia dar a luta muito melhor Olha aí Então... Vamos lá Pai e meio contra Paco Eu acho que esse time ajustar bem... é... eu não sei se eles fazem isso, mas eu acho que seria uma boa... o pessoal conversar entre si, não? É, mas eles estão na... a maioria estão na mesma casa lá, eles estão falando Ah, então beleza, pô... aí sim O Dio Rod, né? Na conta do Dio Rod Na sexta partida Vamos ver É que eu ia... eu ia falar que ia tor... primeiro que... aqui não tem ética nenhuma, eu torço mesmo, eu tô nem aí com nada Eu ia falar que eu tava torcendo pro Patos agora, mas eu torcer contra o Pai Maze é uma coisa que é fora do meu padrão, né, cara? Então... eu não torço contra o Kalanato Tu vai torcer por aquilo que... que te ensinou todos os mandarins lendários da vida? Não dá É, não dá, não dá Droppou Aquele cara que deixou o pergaminho guardado dentro da caverna, não dá pra você... É, ali o Raziel tentou fazer o Karatroll e fez o... aí eu vou dar a dica pra galera, Cleiton Quando eu vou fazer o Karatroll, se tá abaixado, diagonal pra frente, cara, se fizer diagonal pra baixo, pode acontecer o que aconteceu com o Raziel agora, se é aquele golpinho Verdade Então já é a dica pra galera aí que joga de vega O Kalanato teve a paciência Só ter calma Só ter calma, ele não vai dar magia Não Não, não vai passando esse jeito Não, não vai passando esse jeito Não, não vai passando esse jeito Uma coisa que eu aprendi com o Breno, se você tiver que ir pra cima, vai andando Que aí você tem defesa Exato Não, não vai passar nessas loucuras, você tá abrindo a guarda Aí, ó, vai espaçando Você anulou agora do Kalanato e indo pra cima Boa, do Raziel ali Eu acho que ele tá voltando Eu acho que ele tá voltando Porque ele fez o normal Faltou o antiaéreo do Raziel Nessa distância Naquela distância que tava, dava pra dar o Soco forte Dava, né? Dava Dava O Vega não tem grandes antiaéreos Mas você não pode deixar o cara também pular em cima de você igual o Pesca É, o que eu aprendi com Vendo o Raz É que o antiaéreo do Vega tem que posicionar o Vega Pra dar os antiaéreos E deixar ele na posição Verdade Por isso que o Vega tem poucos de longa distância Seis a zero A Kalanato Seis a zero a Kalanato, cara Cara, ô Bruno, você pode perceber, cara O Breno Fartes me falou isso uma vez Se você tiver que aproximar Vai andando Porque se o cara vem pra cima, você só coloca pra trás Se você pula, você tá abrindo guarda Se você dá dash, você tá abrindo guarda Se você faz esse golpe louco, você tá abrindo a guarda Calma aí, Cleito Não, entendi E agora é o quem? Quem que é, Cleito? Agora é o Robinho Ah, tá Não, o que você falou é verdade Tem que ir andando Ainda mais com o Vega Que tem o passo dele rápido Exato O all speed excelente, né? Então É bom ir andando Os all speed dos Dos jogos melhores Hoje são Helena Akuma Vega Bizon, né? DJ também é bom DJ também é muito bom É, o Bizon tem um dash, né? Bom, né? Exato Vamos ver agora o que o Robinho vai aprontar aí O Robinho jogou bem contra a Kalanato Acho que foi um dos melhores, né? Ele e o Coconute É, então, Xerno Não tem como torcer contra a Kalanato, cara É... É... Aqui é diferente contra a sua Se a Kalanato estiver Eu nem vou estar em casa Porque eu não vou torcer contra o sua Nem contra a Kalanato Não tem como Vou falar pro Govenance Vim aqui narrar Se o Govenance não for jogar Outra pessoa Porque... Contra o Pai Mei É impossível Eu torcer contra Não... Você torcer contra o Pai Mei É a mesma coisa de você pegar a espada de Hattori Hanzo para matar ele Verdade Não tem sentido Não tem como Vamos lá de novo Qual o nome dele é antigo? Oliver Black Ah... Agora sei quem que é Eu vi muito vídeo dele contra o Pirão Né? Então... O... O Robinho depois do... Do Ultra Ele foi pro Killer Ele dedicou muito Inclusive ele ganhou Todos os campeonatos que ele participou do Killer Ele ganhou, né? Pô, parabéns, cara Isso aí Mas aí ele tava criando uma força pros patos aí no... No Street também Que ele tem um nível pra isso também, né? Claro Bela punição agora Contato com o Mark Com o da Kalanata Jogou pro Kanta Sim, exato Não, agora não deu Tava muito perto Nossa, a Kalanata... Que visão é essa, cara? A Kalanata é complicado, né? Não tem o que falar do cara, não Olha aí Vai brincar com a Kalanata, filho Não adianta, que ele vai dar teleporte aí Olha aí Olha o Kalanata aí Vai falar o que de um cara desse? Não, é... É a linda, né, cara? Não tem nem o que dizer Mas o... O que eu penso é que o Robin tá jogando super bem também E assim... Tá, mas tá com o abacaxi na mão, né, cara? Quem vai enfrentar a Kalanata? Claro É complicado, a gente tem que ajustar, né? Frame trap, agarrar... Ó, perfeito, cara Sem apertar o botão certinho Jogou no Kanta Agora é a hora dele fazer o jogo Demon flip já já? Não, não pode de Demon não Ele joga normal Foi pro Kanta de novo Aí dava puninho, Robin Hores de 3 frames, né? Opa... A Kalanata não teve dificuldade contra o Robin, não Dessa vez Não, não teve não A Kalanata joga super bem De Rose vs Akuma Quem que é o próximo, Leite? Do Patos O próximo do Patos... É o Tiger Kai Então tá Deixa eu chamar aqui o Tiger Agora o Tiger Kai, né? Isso Mãe Oi Agora é o Tiger Tiger Já chamei aqui Tudo bem? Tudo bem? Aqui, Bruno É... Agora como é que nós vamos fazer? Porque, ó... Tá 7x0, né? 7, cara Tá complicado, cara Será que o... O time do Patos busca isso aí? Não... Chance todos tem Mas o problema é que... Tá com um Deus vivo contra, né, cara? Na Kalanata... Acho que tá complicado Então... Lógico que condição todos tem O... Tem o próprio Tiger Kai Que joga muito bem O... O... Qual que é o nome? O Coconute ainda Que jogou muito bem Que jogou contra a Kalanata Então... Claro Tem chance Só que assim, a chance é o seguinte Calma aí Agora, calma... Aí vem o porém Sim O cara que conseguir passar a Kalanata aí Tem que meter uma... Uma sequência É, cara Mas o Kyo é aquele jogador do PSN Que joga de e-book É Então, ele é o próximo Não é fácil É... Mas dá pra fazer Então, o próximo Qual... Como que é a chance do... 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 Matar a Kalanata e fazer uma sequência Exato Se matar a Kalanata Fazer pelo menos 5 O que ganhar, fazer pelo menos 5 Né? Né? É... Agora, se matar a Kalanata e já perder pouco Kyo Aí não adianta Tem que fazer a sequência Cara... O Tiger foi de Vega, né? Eu acho que ele, Johnny, ele ia jogar muito bem O Dudley seria muito bom nessa match Ah, não Acho que o Dudley é ruim nessa match Já acha que ele é ruim? Opa, esse carrinho da Rose aí Mas o Dudley é um personagem excelente Porque ele é muito counter poke, cara Não, mas o Dudley... A Kalanata mata ele com um chute médio Ó... Boa do Tiger agora Aí... O problema é isso aí, ó... Aí cai no canto, né? Bela tentava de sair da agora, né? Ó... O Tiger Kai tá mantendo muito bem Bela o cara troll Joga pro canto O outro cara troll Vai tentar outro cara troll, ó... É manter desse jeito É manter desse jeito A Kalanata ele vai... A Kalanata ele busca a vitória Com o mínimo de life Ele busca, não adianta Mas é muita experiência também, né? O Bruno É Então aí... É manter esse jogo Que o Tiger tá tentando manter agora Deu uma lagada Aí ele tentou o Ultra Cê viu, né? É Aí o Kalanata parou ele da magia O cara troll E vai pra cima do outro cara troll Não tentou? Boa! Foi bem Tá aí mostrando a reação Foi bem o Tiger nessa, hein? Foi, foi... Jogou super bem Aí já começou com as bolinhas loucas É, aí é complicado essa bolinha Gostou uma barra Apesar que as vezes quando eu tô com o Vega Eu dou essas loucuras Desses bolinhas Aí, ó... Ó boa Errou a Kalanata Olha, esse vai ser completado, hein? Não... O Vega não pode gastar barra assim nessa loucura assim não Eu também acho E... Esses golpe X Não pune com o Ultra da Rose, não? Que o Sonic Hurricane pune O... Ultra 1? Ultra 1, é Cê acha que o Kalanata tá com o Ultra? Eu não tô vendo aqui que eu tô com a tela... Ah é... Pune... Opa... Que agora o Ultra deve ficar mais rápido, né? Exato Não adianta não, porque o Kalanata não vai abrir guarda Cê viu que ele cancelou? Cancelou pra não tomar o Ultra Tá boa pro Tiger, né? Tá... Tá ótimo Só manter Só que eu acho que o Tiger quando deu aquele EX Ele tinha que atacar a Kalanata com 2 hits Com a Kalanata deu Fox daquela vez Pode ser que eu ia dar de novo o Fox Sim... Verdade Fazer esse teste aí, né? Eu tava bastando EX na loucura ali, foda-se Ah, ele errou o combo Agora... Ah, eu meti o que medo Se fosse o Tiger Meti o que medo Meti o que medo Meti o que medo, cara Que se dane Meti a droga peruana É... Que se dane Tá certo Aí, round a round Vamo ver Ó, vou ser sincero pra vocês Vai complicar demais o Kalanata Ah, mas agora o... O Tiger deixou de punir a Kalanata ali, linda Você chegou? Belo combo Cross up Pode tentar sair do canto Mas não deu Ó lá, ó lá, ó Se ele faz 2 hits Tem que fazer 2 hits Viu como Kalanata usou o Fox? Verdade Ou então tem a distância também, né? Às vezes na distância não dá 2 hits 2 hits só quando vem na cabeça, não? Não, 2 hits você faz com o direcional parado Ah, entendi Entendeu? Se você mover o direcional Ele só dá 1 Ele só dá 1 Agora se... É, se você mover bem próximo Ele... Ele dá um agarrão Agora se você não move o direcional Ele dá 2 hits É que ele andou, tá vendo? Ele fez um negócio andando Ó, tinha que ter agarrado o Tiger ali Uh, errou o comando Complicou Agora Eu dava o Barcelona Eu dava Vai dar o Barcelona Eu dava Opa Linda, hein? Linda, agora vai recomeçar tudo de novo Só que agora o Tiger tem que fazer o quê? A vantagem, né, Cleito? Não adianta Quem é o próximo, Cleito, do Arcade? Cleito? É o próximo do Arcade Agora é o DioHod Não, Arcade e Fint, Cleito É o QO Ah Então vai Ué, mas saiu da sala? Ah, talvez vai arrumar o controle, né? É É O QO É se tem que arrumar o controle, né? É Então aí tem que ver Tem que dar uma olhada nisso Mas aqui, ô Bruno Hum É Como é que vai ficar Essa questão? Porque Depois o Akalanata roda, né? O time do Pato já rodou uma vez Não, como assim? Não entendi nada Claro, porque é o seguinte Se ele ganhar 5 O Akalanata de novo, né? É Tem que ganhar da Akalanata de novo Exato Isso aí é uma coisa que tem que ser bem administrada Quem que vai ser os Os pontas É É É uma coisa O A fazer o que eu penso assim O nível de todo mundo é sempre muito bom Mas tem que ser mais administrado Quem vai jogar de primeiro E quem vai ser o âncora Ah, calma aí Calma aí Calma aí Formações, o QO É WO Ponto pro Patos Sério? Sério Então quem é o próximo depois do QO? Taosso, mano Taosso Então já é só um 2 Tá vendo? Já começou a melhorar Opa Já deu uma melhorada pro Patos aí, hein, galera Opa Já deu uma Já deu um upgrade Hein, Gleito? Com certeza Vamos lá Agora a gente vê, né? Ih, o Taosso tá offline Nossa senhora Vocês estão vendo aqui, galera Taosso offline Será que vai ser ponto Será que vai ser ponto pro... Ah, o Taosso offline passou aí Passou Aí é o Ghost Mais um ponto então Então vamos lá Então olha pra você ver O Tiger Kai Matou aquela nata E já fez 3 Putz Quem é o próximo deles? É o Marquinho Ghost, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É o Ghost Deixa eu ver aqui Então, 3 pontos aí Então vamos aí pro... Agora é o... Ghost Vamos ver, né? Aí chamou? Ele tá na conta do... Chamei, deixa eu ligar pro... Vou ligar pro aquela nata Que ele não deve tá entendendo Que ele fala assim Chama ou... O Taosso Mas... Talvez ele não tá aceitando Por conta disso Vou ligar pro aquela nata aqui Pro meu mestre É, ele dá uma fala com ele Acho que já entrou Aí entrou Galera, eu vou falar com o meu mestre aqui Em instantes Então é isso aí galera Então... Tá como aí? Deixa eu ver aqui os pontos, certo 3? Então tá 7-3, né? 7-3, cara Então o que aconteceu aí? É... É... O... O Patos deu uma respirada, hein? Pera aí, você é o Spandio? Cadê o Spandio? De Gaio? Ghost? Não, Ghost joga de Yuri O Spandio não tá jogando, não Tá anunciado aqui pra mim É o Ghost Não, é o Ghost Então é o Ghost que vai jogar aí Não é o Spandio não De Gaio? De Gaio Nunca vi, sinceridade Também não Vamos ver Mas o Ghost joga de Gaio também Joga? Joga Não, e aí dá pra ver que é o... O Tiger Kai tá jogando perfeitamente É isso aí, ó Não, e outra... Ô Clayton, você mais do que eu Você mais do que eu sabe de uma coisa Essa matchup o Spandio conhece bem Exato O Ghost já não tá... Não ia, o Spandio não ia tomar esse card É Sinceridade Mas agora o Ghost deu uma melhorada Mas aí... Exato Realmente O que você falou é verdade mesmo O Spandio joga super bem Com o programa Joga Voltando Mas o Ghost Ele tá começando o round Já se colocando no canto Você viu que ele deu back dash? É Nem começou Já tá dando back dash, ó E o Tiger... Olha lá Outro back dash É O Tiger Devia ter jogado ele pro canto, né Ixi, eu nem... Não é o Taosu não, viu, galera É o Ghost, viu Que eu esqueci de colocar... Pra alterar o nome ali, viu Ghost joga de Guy e de Juri Ó, louco O Red passou por cima É O cara falou Continuando na jogada O Tiger não sabe dar os dois hits, Clayton Isso que eu tô anotando É Pode ser É que ele não saiba mesmo Ó, linda Nossa Ele errou o troll Matou Matou E tá acontecendo o que a gente falou, Clayton 7 e 4 Vamos ver o Nicholas agora, né O Nicholas é o que joga de Balrog? É Tá acontecendo o que, Clayton? O que a gente tá falando Os Profetas, né É Se passasse aquela nata Tem que passar Tem que fazer pontos Derrubou a muralha, né Derrubou a muralha, né Na realidade Tirou aquela nata E aí o Arcade Finch Tá sendo o principal jogador Que é o Spanj, né O Spanj não tá nessa partida Vamos ver lá a próxima Mas essa daí, galera O pessoal tá falando Ah, tá dando macete Que ali era o Spanj O Spanj, ele não Contra a Guy, ele Não, contra a Vega O Spanj não perde, João Dificilmente E você vê que Que não era o Spanj Porque ele jogou De forma completamente errada É E agora é o Nicholas aí Com o Balrog Exato Ó, e eu vou te falar um negócio Se o Nicholas não botar jogo Cleiton Você vai ser testemunha Do que eu tô falando Se o Nicholas não botar jogo E o Tiger passar o aclanata O Patos vira É realmente Ó, e o pessoal fala Pô, mas não é pra você dar opinião Eu tô nem aí Que o pessoal tá falando Eu vou dar minha opinião E é isso que eu tô achando Se o Nicholas não botar jogo Agora no Tiger E o Tiger conseguir Batar ele numa aclanata Vai dar pra Atos Que eu tô falando Aí nós tamo falando Do exército De um homem só, né, cara É Mas o Nicholas Vamos ver se ele vai botar jogo aí Pode Esse é o quê? 5-5, Bruno? Eu acho que é 5-5 É, essa luta aí é boa pro Vega É boa pro Vega? É Essa luta é muito boa pro Vega Não, muito boa também Tô exagerando Mas é boa Olha, o Tiger puniu o Tiger Ah, o Tiger não sabe Eu tô nervoso com o Tiger Ele não tá dando os dois hits Cleiton Não, nenhum dos Vega Do Pato Se fizer Fez isso aí A Calanata Deu foco nisso E um dos dois Puniu É Um bom grab aí Entendeu? Ah não Não pode dar cabeçada É X não Entendeu? Olha Boa punição Complicou Vamos lá, né? Nossa, cabeçada Não dá Deu sorte que o Tiger Foi piedoso Exato Puniu De forma muito fraca Errou Porque ele conseguiu acertar É É, mas se errou Eu não sei Agora mudou esse esquema Do mata-barata Tem uns que não acerta Tem Mata-barata que não acerta O soquinho Eu não sei como que funciona mais É, é o chute fraco Não, tem um mata-barata Que ele dá Alguns Que o soquinho Não comba Que o mata-barata Não comba Será que agora Só tá combando O EX Então Eu sei que a versão mudou Aí Quem é O pessoal que tá no chat Podia explicar pra gente Melhor isso aí Eu sei que teve uma mudança Assim É que antes também Era muita festa, né? É Qualquer um Com baga Exato Ele tentou o EX Aí, ó 7,4 Opa 7,5, né? 7,5 Quem é o pro? Aquela nata, né? Aquela nata Já virou Complicou, cara Complicou Putz Vou até mostrar o Fight Hill um pouco Porque as cenas estão fortes Verdade Fight Hill E foi uma coisa Um Matou todo mundo O outro pegou E matou todo mundo também, né? Mesmo, gente Mesmo tendo os dois WOS Que foi do Kio E do Taosso Manos Independente de qualquer coisa Isso faz parte Faz parte não O Pato Não tem culpa O Pato Não tem culpa Vitória Por derrota E vitória Por WOS É vitória do mesmo jeito Vale um de qualquer jeito Verdade Complicou aí, hein, galera? Complicou Agora, vamos ver Se matar o Pai May E tem uma coisa também, né? Ô, Bruno Quando o cara começa O cara também Ele... Fica animado Exato Ele melhora Quando ele começa A dar uma sequência de vitórias Ele joga melhor Ó, o Xavier Ó, Cleio Tem o pessoal do seu cu Que entrou aí, o Xavier É... O seu cu Não é só o Pelé Que canta não, viu? O Xavier Também canta muito bem Tem um videoclip Ele gravou um videoclip Cantando aí Depois ele vai soltar pra galera Muito boa a música, cara E ele cantou muito bem Com várias bailarinas O videoclip Entendeu? É o Alessandro Meu brother Depois eu mostro pra galera aí O cara mandou muito bem Eu também fiquei sabendo também Que o senhor joguinho Também fez um cosplay Do Homem-Aranha, né? Fez Ó, vamos ver aí Ó, e o Tiger Tá confiante, hein? Tá Ele tá fazendo o jogo certo Não adianta ficar andando Com a próxima Com a Kalanata A Kalanata só ataca Mas a Kalanata agora Já mostrou Filho, eu vou ganhar tudo E acabou Para com essa conversa Ó Opa Vem da magia aqui Vem Errou o cara Trou Ah Deixou de punir, hein, meu O Tiger Calma, tem jogo ainda Mas vamos lá Botou no canto Pressãozinha Trep Bom Matou Matou 1x0 O Tiger cai Olha Olha aí Cleito Eu tô avisando Ninguém quer me ouvir Eu tô falando isso Tô falando aquilo A galera não tá querendo me ouvir, cara Tá complicado Depois só que eu sou chato Aí o cara nem Ah, você é chato De balão agora Colocou no canto, hein Vamos ver como é que vai trabalhar Olha Eu vou ser sincero Não adianta o Vega Ficar dando soco médio No soco novo da Rose Dropou o combo Boa Ele te ouviu agora, hein Ui Caramba E aí Tá complicado, pô Pro Pro Acalamata agora Não Para de fazer doideira Fica na sua, tá Joga tranquilo Antiaéreo O Tiger Você deu uma adaptada legal, hein Eu, ó Belo throw Vai dar outra Não Dá bolinha X, cara Ixi Agora o Tag fez tudo que eu não entendi Agora ele empolou o jogo todo ali Nem ele sabia o que que ia fazer É muita emoção Ele sabe que a partida decisiva é essa Ele sabe Boa jogada Opa Tag na vantagem Ele deu o Barcelona X, né É Opa Tem toda Ó Faltante aéreo Faltou E o Kalanata vai aproximar pro balão Pelo combo da Kalanata A Kalanata viu que não Que era a hora ali, cara É, ué Exato O Tiger parou de fazer O jogo Então o Kalanata Simplesmente partiu pra cima Isso é ruim pro jogador Porque Por causa de um detalhe Ele não finalizou a luta Droppou o combo Você viu que agora ele errou o Ultra de novo Tá complicado Não tá fazendo dois hits Calma, tem muito jogo ainda Não tá dando a ti O Tiger tá nervoso E o Kalanata viu que O Kalanata percebeu isso O Kalanata percebeu isso Foi pra cima Matou Matou É O 8 a 4 agora, né Só que tem um porém, Cleito Agora eu vou te falar o porém O Patos tem que Não é só o Tiger O Patos tem que Concordar Galera, o Tiger fez a parte dele Agora é a gente Exato Quem que tem agora do Patos Agora do Patos é o Diorhod, né Diorhod Então acontece O Diorhod e o Coconute Coconute é o último, né Sim Diorhod e o Coconute Tem que colocar na cabeça Não O Tiger já fez ali Mais do que ele deveria Então agora a gente tem que Bater de frente aí Bruno, mas automaticamente falando Cara, é uma coisa assim Que Uma coisa que eu percebi Esses meus 3 anos e meio Jogando o State Fighter Mas a outra galera De tudo que os top players Ensinaram a gente Cara, que é o seguinte Você fez o primeiro round Bem Igual o Tiger fez O segundo round Você perdeu de vacilo Porque ele perdeu de vacilo Porque ele deixou de punir as coisas No terceiro round Cara, levanta a cabeça E vai pra dentro Porque se você ficar na mesma Que aconteceu no segundo round Você vai perder É Você cresceu O outro jogador Ganhou de você Ele cresceu também Então você tem que Deixar pra ele A impressão que Cara Você só ganhou o round Você não vai ganhar a partida Verdade A gente não pode Uma coisa que a gente Sempre brinca aqui No Street Fighter É que é o abalamento É verdade A gente não pode Abalar por causa Que perder um round Eu acho Que o que aconteceu Foi isso com o Tiger É Só que ele já ficou passivo Exato Ele já ficou passivo Antes ele estava No primeiro round Ele entrou agressivo Ele levou Agora vamos ver aí O Dio Rod Cara Sim Cara Eu vou ser sincero O Dio Rod O que eu tinha que fazer E aí Esperar a Kanata Adaptar isso É Nós vamos falar a mesma coisa É partir pra dentro Não Eu acho que o Dio Rod Tem que ficar ali No No esquema De É Dar umas magias E já ficar Pra dar o Chorico O Kanata Ele está vindo pulando Pra cima do Dio Rod Sim Opa Já voltou pro jogo Ele tem que dar as magias E ó Bufferar o Chorico O Kanata Vai pular Só fica calmo Cara Fica calmo Não Magia X Embaixo ainda O que eu falei Gente Todo jogador de Switch Tem que saber o seguinte A magia do Sagat Em abaixada É um frame Mais lenta Do que a magia de cima Se você for da magia X Você tem que dar em cima Não é abaixada Verdade Boa do Dio Rod Olha o Red E uma coisa que eu acho Que o Dio Rod Está fazendo errada É isso aí O Akalanata Estava quase no canto Ele pulou pra trás E ele se jogou no canto Aí ó Mais um passo no canto Akalanata faz festa Ele jogando super bem Alguns ajustes Dava pra ele Igualar a partida Aí não É match point Né Arcade Infinite Isso Entendeu É Assim A minha opinião Eu não sou o dono Da verdade Nem nada Mas E o Taosumano E o Taosumano E o Kyo Tomou o W Então os outros dois Que sobraram Eles tem que fazer frente Né Não foi o que aconteceu O Tiger ganhou Até com certa facilidade Assim eu vi É Isso é verdade Então vamos ver agora O Coconut Pra fechar Tanto Akalanata Como o Coconut Já escolheu a Poison Logicamente ele vai ter Que continuar com o Char Olha o Kaju Entrando na sala Mr. Kaju Saudade de você E agora Calma aí Cleito Só que é o seguinte Cleito Agora que eu estou entendendo O Coconut Tem que Fechar a farofa Fechar a paçoca Exato Pro passo respirar Tá na mão dele Cleito Tá na mão dele E tem o seguinte Se ele passar Da Kalanata Já é 9,3 Já é 9,7 É Não Ah é Porque o Não Se o Taosso entrou Não sei como é que está o Taosso Olha eu acho que o Taosso não entrou não Pelo menos não pra mim aqui Ah então Então vamos lá O Coconut partiu já na ofensiva Acho que se comer chato em contra a roda Se fazer jogo de faribon Não compensa muito não É isso aí mesmo É Por lá partiu com ofensiva mesmo Prêmio Trap Boa Bela jogada Gente o Coconut está jogando certinho Errou com a parede Ele está jogando perfeitamente O Coconut ficou meio sem ação ali O cara veio pra cima igual um foro bravo Bela jogada 1 a 0 Tentou da Ultra o Coconut ali Pôs o jogo Tentou Ultra Pôs o jogo Pôs o jogo Ele viu que está na mão dele né Cleito Exato Ou seja Como você diz Ou eu faço alguma coisa Ou então O Patos perde O Patos perde Vamos lá Bello Boris Pegou Aguardar Ele jogou Vai muito bom dano Ele tentou o Trow Se ele soubesse que tinha confirmado o chutinho Ele tinha ido pro ponto Bela jogada Apertou o botão e foi punido A Kalanata puni muito forte né Opa Não Ultra Errou Errou o Heka Errou o Heka Eu acho que ele deu pro Ultra e matou Vixe Agora que é difícil E na minha opinião Quem é o próximo Cleito Antes disso O próximo ó O Paloço não entrou O Kyo não tá É o Ghost Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí A Kalanata perdeu Deixa eu ver aqui Deixa eu entender Então a Kalanata perdeu Agora é o Kyo Isso Kyo não tá Então mais um ponto 7x9 Agora é o Taos Taos tá online? Não Não tá Deixa eu ver aqui Eu tenho que ver Pra tirar a conclusão Não posso também Exato Olha aí se ele tá online Na minha conta ele não tá Não tá Então beleza Então mais um ponto Vamos ser sinceros Tá 9x7 E o Pats Não 9x8 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 Pats acabou de entrar na partida Agora é o Ghost Exato Exato Nós jogamos Ah nós jogamos não Nós estamos vendo aqui agora É a 17ª partida Né E agora que o Pats entrou Entrou no jogo Exato Não entrou com o Tiger né Exato Não mas eu falo assim Que entrou A distância ainda tava grande Agora que encurtou É agora tá 9x8 Eu desconheço essa luta Eu acho que deve ser 5x5 Ou no muito No muito Um 6x5 aí Pro gás Se for muito ataque Verdade Então assim Eu desconheço Mas se o Coconute Passar Aí complica Aí vai pra 9x9 Deixa eu ver aqui Acho que o String Deixa eu ver se o String caiu ou não Ah não Esse não tá normal ainda Não então É Galera Complicou Deixa eu ver quem tá no chat aí Olha a Mia aí Mia Um grande beijo A Mia é a Mulher Maravilha do filme né É a Mulher Maravilha daquele filme É Que anda no skate né Andando skate Patim Amarro nos povos Lembrei disso Vamos lá Vamos lá Mudou a roupa o Ghost O Ghost eu não sei o que ele arruma Que ele fica andando pra trás Aí você já vê que não é o Spand né Já tá no canto Aí você já vê que não é o Spand né Não é oi Não é oi Opa Boa do Ghost Já deu uma bolinha Tinha lá pra pegar no balão Ah Belo hack agora do Coconute Foi pra cima Overhead daqui a pouco Frame trap Dropou Tentou o combo com o hack Agora vamos ver o Ghost Como é que ele vai espantar Não Ninguém vai dar essa rasteira De frame trap Não Rasteira até boa Se o cara for dar um Fox né Exato Mas de wake up É O cara ali sai no Fox Back dash Ah sim Já pega o cara Primeira vez que eu tô vendo Ó Vamos lá Ele vai ter que atacar É mas eu tô achando que o Ghost Tá dando muito espaço pro Coconute Exatamente Ele tá dando espaço Agora é a vez dele ó Dropou Mas deu certo Droga pro canto de novo Tá bom Tá bom Tá bom Meteu o louco Ah eu dava corridinha x Aquela pirueta doida Aí amor É isso que eu fazia Não Eu na verdade eu ia com o overhead né Eu iria com o overhead Não Eu ia com essa época Eu tava na cara com o correntinha da magia Uhum Aí ó Agora encostou Vai pra cima Parofa Tá certo Ixi agora pra punir Não puniu Deu sorte Aí se colocou no canto de novo Eu sabia que ele tinha essa bolinha pra sair O Coconute tem que ficar um pouco mais ligado nesses jogos de fadibol Dar o reka pra trancar ele no canto Sem sentar Ele vai dar a parofa O round é dele Ele pode perder Dropando aí o Ghost Sim exato Mas tá dando certo né Esses drops dele aí Tá pegando em counter ainda Os golpes do Coconute Boa Bom roda do Coconute É mas deve ter dado ultra né Eu também acho Mas esse ultra é meio complicado Que você não sabe pra onde que ela faz Não vai cair Pelo menos eu acho né Ele tinha que ter dado o reka x Pra finalizar É matava né Matava porque dava um ultra Bom anti-aéreo Bom anti-aéreo Vou pro jogo O Coconute agora tá um pouquinho apreensivo aí Porque ele não esperava que o Ghost ia voar o jogo Exato É um bom balão Vai pra cima Eu não sei porque ele consegue o hard knockdown e não tá indo pra cima É Tem que ter setup né Exato O Coconute tentou dar um O Coconute sempre faz isso Ele dá rores e dá o gancho né O Chuchu ele dá esse rores e dá o reka Pra jogar o cara no canto Voltando O Coconute ele pode trabalhar só com a magia mais longa Porque esse golpe do Gaia até chegar Mesmo tendo a X Ah ele vai punir agora ó Reka Isso Manteve no canto Overhead Overhead Boa poke Dropou ali Dropou Matou Matou 9-9 Matou 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 Exato Agora o Poison contra o Balrog hein Cara não tem nem sei o que eu ia falar Eu não tenho ideia de como se joga essa match art Eu sei que a Poison vai se comportar mais ou menos igual ao jogador de Guilho né É 100% uma agitante aéreo Agora como que o Balrog tem que se comportar O Nicolas tá na conta do Spanjo também? Também, tá tudo lá na casa lá Isso tudo foi pra Mauá ou Mauá foi até a casa do Marquinhos Ghost? Não, eles estão na conta O Marquinhos Ghost mora em Mauá né Todo mundo tá na casa do Marquinhos Ghost Aí o Spanjo não jogou, acho que tem o aniversário do irmão dele nem tá lá o Spanjo Então só usando a conta dele mesmo pra Cara, olha pra você ver o que que é a galera se humida né Os caras pegarem dois trens mais um voo por lá Ah não, mas essa galera que tá na casa do Marquinhos eles são do ABC né Então não é tão longe pra eles não O Clannata mora em Santandré, o Nicolas também O Ghost é de Mauá então ali não é tão longe pra eles Mas é unido com certeza, sai no domingo né Pois é, sei que a gente vê o esforço da galera né Verdade Então aí vamos ver lá, match point para ambos os times né Tá na mão dos dois aí ó Eu acho que o que vai fazer é isso ó É um milhão de magia Eu acho que ele tá até dando pouca magia Né, e trabalhar o anti-aérea com o botão pra punir o Borog Aí se você tomar uns founders aí você vai morrendo É, mas acho que o Borog não pode, igual ele conseguiu se aproximar e voltou Acho que o Borog tem que continuar a pressão ali Exato, não, ele tem que colocar o controle pra frente Aí, ó agora Ele vai conseguir pôr o jogo porque ele não quer colocar poison no canto Se não colocar no canto ele não vai ter jogo Não, depois do Fox, o Borog tem que spamar só quem o fraco não Exato, ele tem que bater antes da outra fai de bola sair Igual o jogo contra a guille gente, pelo menos eu acho né Não Encosta lá no canto, isso, você tá empurrando né Isso, tá empurrando, deixa ali pro canto Aí Matou Matou, aí dá umas cabeçadas Sem ele e sem beira, sabe Sem ele e sem beira Aí O cara Porque essa matchup É normal Olha lá, o que que ele fez Ih, parou Será que foi o adaptador que deu pau? Não, uma parte dele tá jogando bem, a outra adaptador dá pra... Ah Deve ter sido isso mesmo Foi isso mesmo, já voltou já Já voltou Entendeu? Porque que acontece, é mais ou menos igual guille Eu fico me comportando como? Eu dou magia e anti-aéreo né Se ele me encosta no canto eu só paro de dar magia Porque os trades são desvantajosos pra mim Tomou o If Punish agora do Coconute Aí ó Aí as cabeçadas não... Sem ele e sem beira, não é Cleitura? É, essas cabeçadas gente A gente que joga contra Bawrog normalmente Já tá ciente que o cara vai subir pra tentar encarcar Se for Bawrog se for farofar, farofa um soquinho fraco É, ele não tarofa a cabeçada A cabeçada já tá... Essa jogada, por exemplo, daquele dash punch rodado e cabeçada já tá velho já Você já começou com o Extreme Fenix em 2004 Terminou com o Bawrog, então... Terminou com o Bawrog, então não adianta Aí ó... Quem que ia falar que o Patos ia ganhar, hein? Sinceridade, eu achei que o time se recuperou muito bem O Tiger deu um gás ali, né? Foi a iniciativa do Tiger Kai e o Coconute pra fechar a tampa do caixão Verdade É... Agora gente, infelizmente pelo time da Arcade Infinity O Kionion Taosmano jogou e eu acho que fez uma grande diferença Com certeza, mas aí o Patos não tem nada a ver com isso Exatamente Aí cada um, né? É... Passa nada a ver com isso Expand lá que tá gerindo a equipe do Arcade Infinity Tem que ver qual que é a situação Então é o seguinte, galera Parabéns aí pras equipes que jogaram Pro Patos e pro Arcade Infinity É... Obrigado pessoal que tá assistindo 8 horas começa outro desafio Que é do SFT contra o AG Esse desafio vale 10 pontos, né? Porque são as melhores equipes aí que tão jogando até agora É o AG e o SFT Então vai ser um desafio bem emocionante É... Brigadão, Cleito Cleito, quer deixar um recado aí? Ó, eu quero deixar um recado o seguinte É... Galera, quem quiser me adicionar na Xbox Live é Cleiton BH2 Eu tenho somente 4 meses que eu tô na Xbox Live Sou jogador da PSN E assim... É... Não vamos desanimar não Vamos continuar na hype, né? Acho que o que gera a galera jogar mais é a gente ter a hype Ah, mas você tá falando uma merda dessa da RGKIT nos campeonatos? Eu dou, cara Mas eu fui um só 4 campeonatos que eu não fui E no RGKIT, caralho Então tá certo então, Cleiton É isso aí Até mais, pessoal Até mais Então até a próxima aí, hein? 8 horas começa